Vem pra cá agora, ó, Pulseirinha. Vamos chamar o Alfredo aqui? Muito prazer e eu... Peraí. O que? Muito prazer e eu sou o Pulseirinha de Prata. Agora, como a gente é assim, ó, pode chamar Pum. Ó, aqui de um lado, Alfredo Neto, do outro, Malacabá, do Pulseirinha. Ô, Pulseirinha, presta atenção, Alfredo Neto, você já tá no ar aqui, viu, com a gente, viu, Alfredo? Imagina só, Pulseirinha. Aqui, 260 quilômetros, dá daqui até Nova Andradina, mais ou menos, né? Presta atenção. E 260 quilômetros, essa foi a distância percorrida por um ladrão após furtar uma moto lá em Bataiporã. E ele abandonou a moto aqui em Três Lagoas, né, Alfredo? Que história é essa? E como que foi que os policiais conseguiram localizar essa moto furtada, meu irmão? Fala, Alfredo. É, Rúdia, imagine daqui em Andradina, que é 30 quilômetros, já dói as costas numa Titãzinha, imagine 260 quilômetros. Estradas adversas durante a noite até chegar Três Lagoas. Durante a madrugada de ontem pra hoje, uma moto foi abandonada no bairro Santos Dumont e chamou a atenção dos moradores que, ao chegar na casa, viram essa moto estacionada ali num lugar mais aermo, escuro, e de manhã presenciaram que a moto estava no mesmo local. Então, resolveram chamar a polícia, já que os furtos de motos em Três Lagoas são constantes. Assim que a polícia militar chegou no local e foi conferir a placa da moto, checaram que a moto tinha queixo de furto. Só que a moto tinha sido furtada 24 horas antes, na cidade de Bataiporã, no interior do Mato Grosso do Sul, região sul. Lá, esta moto tinha sido furtada num comércio e a vítima havia dado queixa. Assim que foi informada pelos policiais da terceira delegacia de polícia civil, a vítima agora vai quebrar a cabeça pra vir até Três Lagoas buscar essa moto. Quebra a cabeça que ficou também para os policiais civis que querem entender. Essa pessoa que furtou essa moto e veio para Três Lagoas, será que ia para outro lugar, acabou a gasolina e abandonou a moto? Será que estava trazendo droga para Três Lagoas e achou esta forma mais prática para trazer metorpecentes? Ou o que houve para essa pessoa furtar a moto de um trabalhador e vir parar em Três Lagoas e abandonar o veículo em um local um pouco mais aêroso? A polícia já fez aí o trabalho de coleta de digitais para tentar identificar quem é o autor desse furto e tentar saber o motivo, a razão, a circunstância para esse rapaz furtar esta motocicleta em Bataiporã, rodar 260 quilômetros durante a noite e vir abandonar o veículo em Três Lagoas, Rude. É um quebra-cabeça que rapidinho aí os policiais da terceira delegacia de polícia civil vão desvendar e vão trazer a público para a gente saber qual a motivação desta viagem criminosa desse ser que roubou esse veículo em Bataiporã e veio abandoná-lo aqui em Três Lagoas. É com você, Rude. Uma ótima noite para você, para o Pulseirinha e para todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Então, vou voltar. Tem que ver se hoje também teve outro veículo furtado aí que pode estar ligado com essa moto aí que foi abandonada aqui em Três Lagoas.